O nosso primeiro encontro naqueles Aceitou e ainda me segue com alegria Sabendo que a luta é grande Mas a paciência te acompanhou A tua fidelidade me gratificou Ouvindo as orações, filho meu Me alegro em saber que nunca desvaneceu Não olhe o tamanho da cruz Mas pense na glória do galardão Enquanto a hora não chega Estarei contigo, te dando a mão As tuas lágrimas As tuas Moro antes meu Percebição Por mim já sofreu Mas tua esperança Sempre fui eu Filho 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 Quando em dor na cruz eu estava Perdoei até aqueles que me assustaram Maior amor quem sentiu Foi o meu pai quando me enviou Sendo teu filho único Mas por ti me entregou As tuas orações promovem a mim Porque a sinceridade nos lábios tem As tribulações certas horas te fazem chorar Mas Jesus te trouxe aqui pra te dizer assim Mas sou Jesus Quem deu pra tu vai enxugar Cante comigo agora, Jesus As tuas orações Por um anjo meu Percepção Por mim já sofreu Mas tua esperança sempre foi eu Filho, confesso a ti Que te amo tanto Será muito lindo Nosso segundo encontro Que já eu te digo Será glorioso Gente mais forte As tuas lágrimas foram recolhidas Por um anjo meu Percepção Por mim já sofreu Por mim já sofreu Mas tua esperança Por mim já sofreu Mas tua esperança sempre foi eu Filho, confesso a ti Que te amo Que te amo tanto Será muito lindo Nosso segundo encontro Que já eu te digo Será glorioso Aleluia Aleluia! Essa veio do fundo do baú E do âmago do coração Vídeo! Obrigado.